Aqui bancadas lotadas e muito gol. Foi assim que aconteceu as rodadas deste final de semana pela Copa Society. Na sexta-feira, três jogos aconteceram, começando a rodada com liderança e CRB. O placar magrinho de 1 a 0 foi com emoção e muito sacrifício. É, o importante era conseguir fazer a vitória. O time já havia perdido a primeira rodada, o campeonato curto, a margem de erro é muito pequena e graças a Deus os meninos conseguiram comportar bem, defenderam bem, o goleiro fez uma grande partida e conseguimos fazer o gol da vitória. No mesmo dia, também a bola rolou para Sapolândia e Cavalo de Aço, com um primeiro tempo recheado de gols. Foram três para o Sapolândia, fechando a participação com a vitória sobre o Cavalo de Aço. Sempre você tem que tirar uma caixinha da manga, né? Mas assim, sabemos que o jogo era difícil, mas nós pôs o nosso ritmo, fechamos bem o espaço. Saímos três vezes e fizemos gols, fizemos o primeiro, o menino fez o segundo, o de gró. O outro menino, eu não conheço o nome dele, mas foi 3 a 0, né? A equipe está de parabéns pela vitória. Qual a estratégia para o próximo jogo? Olha, é sangue no olho, devido ao campo, né? Porque não adianta ter muita qualidade num campo desse, porque é iguala, né? Então, vamos entrar com o mesmo pensamento, com a mesma força para a gente, no próximo jogo, sair com os três pontos. Para fechar a noite de sexta-feira, entrou em campo o Gatela FC e Atlético de Madrid. A equipe de Alto Araguaia acabou levando a melhor, fazendo três gols. Já o Atlético finalizou a noite balançando a rede apenas uma vez. Gatela 3, Atlético de Madrid 1. É, graças a Deus, primeiramente agradecer a Deus e a nossa equipe. É um jogo meio truncado, a gente gosta mais de jogar com as bolas no pé, né? Aí teve uma consequência do jogo, nós entramos no jogo dos caras, mas na pedida de tempo ali conversamos entre si e resolvemos a partida. Qual que é a estratégia para o próximo jogo? A estratégia é continuar a mesma pegada, a mesma força de vontade do nosso time, né? Nosso time vem aqui com o objetivo de ser campeão, né? É isso aí, todo mundo unido, cada jogo é um jogo, né? Cada jogo é uma guerra e nós estamos preparados para ser campeão. Nesse campeonato, os times de Alto Araguaia estão levando a melhor em cima dos times de Alto Garças, cara. É, graças a Deus, né? A gente vem treinando, né? Para mostrar o que a gente treina, né? Então, é isso aí, vamos... Cada jogo, como eu falei para você, é uma guerra, cada jogo é uma história. E aqui nós vamos construir a nossa história. O domingo foi recheado de bola na rede com muito jogo trucado, com o campo não favorecendo muitos jogadores, mas que fizeram bonito para as suas equipes. O primeiro jogo da noite foi entre Roma FC e CRB. Com o primeiro tempo travado, o CRB acabou levando a melhor em campo, vencendo a partida por 1 a 0. Olha, graças a Deus que a gente entrou aqui com uma grande equipe, que é Alto Araguaia, né? E a gente conseguiu reverter o pra cá no finalzinho aí. Uma bola que o Henrique cruzou para mim. E eu aproveitei que o zagueiro estava vindo de longe e eu já toquei de primeira, sem dar chance para o goleiro, né? E foi o gol que deu a classificação do time, espero, né? Graças a Deus. Qual que vai ser a estratégia para o próximo jogo? Ah, o próximo jogo a gente está com o mesmo foco, né? Com raça, que o que ganha o jogo não é só habilidade, tem que ser raça dentro de cada um de nós. E vamos para o próximo agora. Deus te abençoe. O segundo jogo da sexta rodada foi entre CRB e Sapolândia, mas dessa vez o CRB acabou ficando para trás, perdendo o jogo para o Sapolândia por 2 a 0. Agradecer a Deus, né? Primeiramente, boa noite para vocês. Olha, cara, primeiro agradecer ao meu treinador que me fez o convite pela primeira vez jogando pelo Sapolândia. Fico muito feliz. Tinha muita vontade de jogar para eles, a oportunidade veio e veio muito boa. Graças a Deus, estreiei com dois gols. Agradecer aos parceiros que me ajudaram. Joguei, o campo não ajuda muito, mas a força de vontade nossa, a raça ajuda muito. E aí, graças a Deus, saímos com os três pontos, que eram mais que nós precisávamos para poder classificar bem em primeiro. E agora, vim para o próximo jogo, cumprir a tabela, porque o foco agora é mata-mata. Para finalizar a noite, União e Atlético de Madrid entraram em campo para fazer bonito. A equipe do Atlético acabou levando a melhor, liquidando a partida por 2 a 0. A gente treina todo dia, a gente quase não treina, na verdade, né? A gente demora a treinar, mas a equipe está firme, forte, com foco para chegar o máximo possível aí nas finais. A gente sabe que não é fácil, porque o nosso time não é muito entrosado, mas a gente está trabalhando diariamente, toda vez que dá tempo de ter treino, a gente vai estar treinando junto e entrando em cada jogo, a gente está deixando uma vida aí, para a gente estar conquistando nossos objetivos, ser campeão. Não é fácil, não é fácil, porque hoje não tem jogador mais humilde, né? Todo mundo sabe que joga a bola, todo mundo trabalha. E outra, a gente tem que agradecer muito pelo jogo, foi 2 a 0. Graças a Deus foi bom o resultado para nós. E agradecer a Deus que ninguém saiu machucado, nem nós, nem o time de adversário. E é isso aí, pessoal. Agradecer essa vitória aí para meus filhos, para minha esposa, para minha família. Agradecer essa vitória aí para meus filhos, para minha família.